Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazer mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazer um vídeo para vocês falando as minhas primeiras impressões sobre o novo game do Harry Potter, o Hogwarts Legacy, aqui no Playstation 5. Eu estava esperando um pouco para comprar porque tem muito jogo legal que eu quero comprar este ano, então por esse motivo eu dei uma segurada, não comprei, porém eu tenho um primo muito, muito legal aí que me emprestou a conta dele para eu jogar um pouquinho, muito obrigado Pedro, tamo junto, ó, sempre. E aí eu estou jogando um pouquinho do game e estou gostando bastante do que eu tenho jogado até agora, eu tenho 11 horas de game e vou mostrar para vocês alguns detalhes que eu achei interessante e alguns bugs que é óbvio que eu encontrei no decorrer da minha gameplay nessas 11 horas. Eu não sei muito da história, eu não avancei muito, eu vou tentar não mostrar missões principais, não vou mostrar missão nenhuma e eu vou fazer um overview sobre o game e as minhas primeiras impressões. Bom, bora para o vídeo. Bem galera, aqui na gameplay, como vocês já estão vendo, rodando o Hogwarts Legacy no Playstation 5, eu vou mostrar para vocês, eu estou no modo de Fidelidade Ray Tracing, então ele tem 3 modos, tá? Ele vai ter o modo Fidelidade sem Ray Tracing, o Fidelidade com Ray Tracing e o Performance. Dependendo da televisão que você tem, ele tem mais 2 modos, que é o modo Balanceado e o modo de High FPS. Eu vou tentar pôr um print para vocês, na minha televisão aparece essas opções, o HFPS, geralmente tem TV RR e a HDMI tem que ser 2.1. Na opção Balanceado ele tenta colocar gráficos e FPS, tipo Balanceado é óbvio né, porque é balanceado. E o HFPS, H alguma coisa, eu vou olhar, eu me esqueci, eu coloco aqui na tela, ele mira somente na alta atualização de quadros, ou seja, ele tenta jogar o máximo de quadros possíveis para a sua tela. Mas se você não tem um HDMI 2.1, um monitor normal, como esse meu que eu estou usando, modo Fidelidade, Fidelidade com Ray Tracing e Performance. Então nós estamos aqui, tá chovendo né, tem aqui o lado de fora do castelo, aqui meu personagem, você personaliza o seu personagem, então aqui a gente consegue ver um pouquinho dele. Eu vou entrar aqui, eu creio que dá para entrar um pouco aqui no castelo, então eu gostei desse modo de Fidelidade com Ray Tracing, por questões de reflexos. Eu estou experimentando, olha lá, o reflexo no chão ali ó, já é bem visível, graficamente, eu não costumo usar esse modo Ray Tracing, eu geralmente jogo em modo Performance, mas eu estou experimentando o game, como falei para vocês, eu devo ter um pouquinho mais que 11 horas de game. Eu estou jogando um pouco em cada modo, então eu estou admirando um pouco essa parte do Ray Tracing, então eu achei bem legal, tá. E aí, meu personagem aqui, vou mostrar para vocês o menu, aqui basicamente é o menu do game, você consegue personalizar o seu personagem com os tipos de luvas diferentes, óculos, chapéu, cachecol. Enfim, né, tudo esse tipo de roupa que você consegue trocar. O que eu gostei é que, por exemplo, você consegue já colocar um item de aparência, então você consegue fazer essa troca aqui, independente se o item ele é melhor, se ele te dá mais armadura, se ele te dá mais defesa, se ele te dá mais ataque, você pode colocar ele e trocar a aparência. Isso eu achei muito bom, porque aí você não precisa ficar... tem gente que é fashion, né, como eu já fiz o fashion Souls, né, que tipo escolhe a armadura pela mais bonita. E nesse caso aqui, você pode colocar a melhor armadura e aí fazer lá a sua customização. Tem aqui tanto do... todos, tem todas as opções, tanto de outfit, né, que são as roupas de dentro, contra capa, tem também a parte do cachecol. Aqui, ó, a parte do cachecol você também consegue... você consegue até esconder, se você quiser esconder também, não quiser que apareça, você consegue. Tem essas opções aqui. Eu achei isso muito legal, achei muito bom isso, tá, gente? Então tem muitas opções, eu não vou me detalhar muito sobre isso, é só um overview da minha primeira impressão do game. Então isso já é um ponto muito positivo. No momento eu já tenho uma vassoura, então eu já consigo voar, que é uma coisa legal também no game. Então, é... aqui no menu tem a parte de inventário, que basicamente são os itens que você consegue colher, né, e farmar durante o game pra fazer algumas coisas. A parte de talento nada mais é que aquela parte que você... é... upa o seu personagem basicamente naquilo que você quer. Pelo que eu vi, você não tem como resetar esses pontos ainda, não sei se no futuro aí vai ter uma opção. Mas então você pode colocar pra você ser mais forte em spells, por exemplo. Então ele vai aumentando e vai melhorando cada vez mais as habilidades que você escolher. Se você quer stealth, quer sem ser visto, core, as dark arts, que são as magias negras, né, as magias normais. Aqui a parte de poções, então você consegue colocar e escolher o que você vai mais usar. As collections que tem basicamente, vai mostrando todas as coisas que o game apresenta. Então, creio que deve ter troféu pra isso aqui, se você vai correr atrás de platina. Então tudo que você pega, ele fica marcado aqui. Então também tem 81 aparências aqui, pelo que eu vi. Tem os desafios, então que o game te coloca alguns desafios pra você ver. Que eu também achei legal. E o que eu quero... Ah, vou passar o mapa, vou falar das quests. Tem as quests aqui, mas eu não quero falar muito sobre isso pra não dar spoiler pra ninguém. Aqui você consegue receber assignments, né, de missões de novos... Dos seus professores e de colegas. E os séries são os séries que você já tá acostumado, nada muda, tá? O que eu achei legal do mapa... Eu não esperava que o mapa fosse tão grande, tá, galera? Vocês conseguem ter um mapa aqui de Hogwarts. Você tem o Hogsmaid. Eu acho que é assim que se fala. Aqui é um lugarzinho onde você meio que compra as coisas, né? Você pode comprar outra varinha. Você pode comprar poção. Comprar algumas coisas. Até cortar o cabelo se você quiser. E tem o World Map. Você consegue ver o tamanho do mapa. Até agora eu andei pouco, tá? Mas eu achei bem interessante o tamanho do mapa. Eu ainda, pra vocês verem, eu não vim aqui até essa parte do mapa. Eu achei legal. Eu não esperava que o mapa fosse tão grande assim. Apesar que tem umas partes aqui tudo em branco, né? Que eu acho que poderia ter sido preenchida. Mas até agora, o tanto que eu andei no mapa, eu gostei bastante. Vou falar pra vocês que eu tô... E vou jogando e falando pra vocês aqui. Vou andando por dentro de Hogwarts aqui pra vocês darem uma olhada graficamente ali no modo aqui de fidelidade. Tá vendo? Tá dando uma piscadinha ali, né? Tem algumas... Alguns bugzinhos ainda. Já já eu mostro um pouco dos bugs. Mas eu fiquei bem surpreso com o game, tá? Ele me trouxe aí lembranças. Posso falar pra vocês da época que eu joguei o The Witcher. Sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim. Tudo bem que o Witcher e o Witcher é a mesma coisa. Do bruxo. Mas o que eu quero dizer é que é um RPG de mundo aberto. E é interessante as missões, as secundárias, as coisas que tem pra fazer. Me lembrou a época de The Witcher por ter gostado de jogar o game. Galera, agora aqui no modo performance. Eu coloquei no modo performance que ele tenta cravar ali 60fps. Eu vim numa parte específica do game pra mostrar pra vocês, ó. Aqui ele já tá rodando. Vocês podem ver que o game roda um pouco bem mais liso, né? Bem mais... Aqui ele tá nos 60 quadros. Eu vou vim numa área específica do game. Nessa área aqui é onde você consegue mais ver a atuação do Ray Tracing, ó. Tá vendo? Aqui tá bem fosco, ó. Olhando aqui. Só quando você olha um pouquinho mais pra frente, ó. Tem um reflexo, ó. Vou fazendo assim. Ele faz um reflexo, ó. Vou movendo a câmera pra baixo. O reflexo some. Se eu movo a câmera pra cima, aí a gente consegue ver o reflexo. Tá vendo? Então, ó. Andando aqui não tem reflexo praticamente nenhum. Só se eu puxar a câmera pra cima assim, tá? E agora eu vou mudar pro... Vou mudar pro modo de fidelidade com o Ray Tracing. E vou entrar de novo nessa sala. Bom, galera. Aqui já no modo fidelidade Ray Tracing. Vamos entrar naquela mesma sala. Dá uma olhada nos reflexos do chão. Ó lá. O reflexo é sempre presente. Independente se eu movo a câmera pra cima ou pra baixo. Demorou ali pra carregar, mas beleza. Pra vocês verem. Pra vocês podem ver a diferença aqui, ó. O reflexo é sempre presente. Independente se eu estou com a câmera de um jeito ou de outro. Vou mostrar pra vocês aqui. Três bugs simples, tá? Que aconteceu comigo. Então, aqui eu tava correndo. Como vocês podem ver. Correndo, subindo as escadas. E subindo, subindo, subindo. E tudo bem. E aí, de repente, não consigo mais subir. E ficou nisso aí. Não importava que comando você fizesse pra lá ou pra cá. Ficava aí preso. Muito legal. Muito bacana. E é. É. Acontece, né? Aqui foi um bugzinho que eu tive, galera. É. Essa quest... Eu precisava falar com um NPC específico. E aconteceu que eu terminei a quest muito tarde. E aí o NPC já não tá mais lá. Então a missão, ela tipo... Ela não finalizava. Porque o NPC não tá pra falar comigo. E não importava o que eu fizesse. Aqui eu fiquei preso. Então mais um bug. E aí eu tive que reiniciar e fazer a missão de novo. Dessa vez de dia. Porque aí você fica preso. Eu não tenho o que fazer. Aqui foi uma coisa até engraçada. Que... É. Você precisa entrar aqui nessa sala. E simplesmente a porta... Não existe. Ela não existe. Eu tentei ver se pra outras portas que estão trancadas. Se isso acontecia também. Mas não. Olha lá. E do nada ela abre. Ela não abre. Coisas que são possíveis aí. Correções num futuro. Graficamente o jogo tá muito bonito. A única crítica que eu tenho. Eu não sei se todo mundo tem esse mesmo problema. Em alguns momentos eu tava jogando o jogo. E a cor fica trocando. Sabe? A cor fica um pouco mais viva. E para do nada. A cor fica meio esbranquiçada. Do nada aparece a cor bem viva. Eu acho que... Não sei se todo mundo teve esse problema. Meu primo também disse que teve esse problema. E... Mas é uma coisa que... Para quem gosta de detalhes. E ficar olhando o game. Isso faz diferença. É meio chato. Mas isso quando eu tava no modo balanceado. Aqui eu tô no modo ray tracing. Eu senti que tá menos. Tá? Eu senti que tem menos. Vocês podem ver que é muito bonito. Tem muitos detalhes aqui nessa vegetação. Em toda a parte do mapa. Ali na parte da água. Ali não vi nenhum ray tracing visível. Tá? Então eu não vejo a utilização de ray tracing ali. Você consegue ver. Como eu mostrei pra vocês. Em lugares específicos. Específicos, né? Mas o que é bem legal aqui. É a parte de você poder voar. Com a sua vassoura. Eu achei isso muito legal. E assim. Você tem os fast travel aqui. Você pode fazer. Mas... É muito interessante você fazer as suas viagens aqui. Voando. Então eu tenho achado bastante legal. E tenho me divertido bastante com essa parte. No game. Bem galera. Esse vídeo é pra falar só as minhas primeiras impressões. Que eu posso concluir pra vocês. Que até agora eu tô gostando bastante do jogo. Com um pouco mais de 11 horas de game. E posso dizer. Que até o momento. Pra mim tá valendo muito a pena. Eu não assisti todos os filmes do Harry Potter. Assisti um ou dois. Eu acho que eu li também os dois primeiros livros. Mas esse game. Mesmo que você não seja fã. Que você não conheça sobre os livros. Ou sobre os filmes. É um jogo. É um jogo que vale muito a pena jogar. Ele tem sua ambientação de mundo aberto. É um jogo de RPG. Com diversas escolhas que você pode fazer. Então você tem lá nos diálogos. Você tem a opção de dar uma resposta boa. Uma resposta ruim. Creio que isso pode mudar aí no caráter. Do seu personagem. E também. Isso também pode trazer alterações. No decorrer da história. Mas isso eu vou poder dizer pra vocês. Depois que eu terminar o game. Bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curte esse tipo de conteúdo. Deixa aquele like baroto esperto. E se inscreve no canal. Valeu. Tamo junto. Fui. Fui.